Queridos irmãos e irmãs, nós estamos numa segunda-feira, em muitas cidades, muitos municípios do Brasil, é feriado, dia de Santo Antônio, a igreja celebra, de modo geral, como memória, nós fazemos uma festa, porque Santo Antônio, um dos santos mais populares, santo de duas nacionalidades, nacionalidade portuguesa e italiano, como assim? Para alguns, ele é português de Coimbra, do outro lado, é italiano, porque seu corpo está em pádua, inclusive, o ano que vem, Pentecostes, estarei celebrando os 50 anos da renovação carismática, com um grupo que se apresentar, em Jerusalém, e depois num congresso com o Papa Francisco, e depois, no segundo semestre, faremos os santos italianos, com destaque, claro, passando Santo Antônio, como não? E os milagres eucarísticos, quando estive em pádua, uma cidade, um santuário lindíssimo, tem as relíquias de Santo Antônio, das relíquias de Santo Antônio, não faz muito o que passou por nós, a traqueia, a faringe de Santo Antônio, intacta, e alguns dizem a língua, Fato este, que na verdade quer mostrar, o quanto Santo Antônio, era um exímio pregador, falava com autoridade, sobre a Sagrada Escritura, falava com firmeza, quando se tratava da Eucaristia, falava com delicadeza e fervor, quando era da pessoa de Jesus Cristo, tanto, que um dos poucos santos, não fiz o cálculo de quantos são, que na imagem, Nossa Senhora é comum, dos santos são poucos, que tem menino Jesus na mão, fato este, que aconteceu, segundo a tradição, que se você olhar a delicadeza de Jesus, olha, para Santo Antônio, Jesus aparece, logo depois de um sermão, e toca na face de Santo Antônio, e é conhecido, que Jesus diz, se todos os pregadores, Antônio, falassem tão bem de mim, com tanto amor, os corações arderiam, de amor por mim, e compaixão, e conversão, por isso, é belíssimo ver, essa imagem, de Santo Antônio, tocando o rosto, de Santo Antônio, quem dera, se nós aprendêssemos disso, nós pregadores, mas de modo geral, nós batizados, que falamos de Jesus, todas as lideranças, falassem de Jesus, com tanta propriedade, tanto ardor, tanto entusiasmo, tanto convencimento, que de fato, pudéssemos tocar corações, mas é também de Santo Antônio, que se escuta a frase, é preciso evangelizar, às vezes, por palavras, repito, enaltecer, Santo Antônio, como pregador, é um fato, enaltecer, Santo Antônio, como um homem, de grande eloquência, mas sem, no entanto, esquecer, deste aspecto, é preciso, anunciar o Evangelho, às vezes, por palavras, na maioria das vezes, pelo testemunho, essa segunda parte é minha, a dele, é a primeira, Santo Antônio, santo popular, tido como casamenteiro, e, que assim seja, se faz bem ao povo, que seja, por um santo matrimônio, que seja, para trazer pessoas do bem, ontem, até, me comovia, desde a primeira missa, que começou, começamos aqui, às nove, e terminamos, uma e pouco, da tarde, uma e meia, sem parar, casais de namorados, noivos, pessoas, casadas, fazendo bodas, de sessenta anos, cinquenta e sete anos, mas no fundo, as pessoas passando pela porta da misericórdia, e vindo aqui pedir, Senhor, eu quero a cura, na minha vida, sentimental, repita isso, Senhor, eu quero a cura, na minha vida, sentimental, precisamos, viu, no nosso estado de vida, repito, quem está aberto a um matrimônio, pedir a Deus, não me traga trastes, Senhor, porque trastes é o que mais tem, pessoa do bem, que venha comigo, formar uma família católica, e veja, a primeira leitura, tem um fato concreto, o que é uma pessoa, não estou dizendo que são as mulheres, seria muito machismo, da minha parte, mas a primeira leitura, não obstante alguns equívocos, acabe, ele desejou uma vinha, de Naboth, fez uma oferta a Naboth, Naboth disse, eu não posso te dar, porque é minha herança, é herança, na verdade, herança, não é só uma questão financeira, para o oriental, é uma questão de tradição, é uma questão de continuidade, de legado, de história, não é igual a gente hoje não, que a pessoa morre, já estão dividindo os bens, até a dentadura da véia, estão dividindo o véio, a herança, é uma herança, emocional, uma herança de continuidade, nossos pais, nos contaram, é muito forte isso no oriente, por isso Naboth, disse a Cabe, não posso, volta a dizer, não é o caso, de ser, por ser mulher, Jezabel, mas a influência negativa, na vida de uma pessoa, seja do homem, para a mulher, da mulher, para o homem, não é o caso, Jezabel, foi a própria serpente, demoníaca, como também, existe os serpentes, se me permite, que vai, distorcer, que vai mandar cartas, que vai induzir, a matar o inocente, por isso, que eu disse, que a gente, precisa, se blindar, e pedir Deus, não permita, que o anjo mal, da minha, dos meus interesses, das minhas, meu desejo de posse, das minhas buscas, e conquistas, me desvie do caminho, e me leve a tomar, uma atitude, como essa, por isso, dentro de casa, Santo Antônio, aí sim, isso dentro, na família, no casal, marido com mulher, mulher com marido, tem que somar gente, somar, ontem, celebramos o jubileu do amor, que festa, próximo jubileu nosso, você já sabe, qual vai ser, não é? o meu sagrado coração, de Jesus, 25 e 26, o outro jubileu, com o Dom Peruso, aqui, no dia, do padre, dos vocacionados, jubileu é festa, então festa do amor, todo mundo é chamado, a ser feliz, Santo Antônio, Santo Antônio, se quer chamá-lo, de casamento inteiro, que o faça, porque ele se preocupava, e daí, que vem a sua fama, ele se preocupava, em pagar os famosos dotes, que era, para poder acontecer, um casamento, ele tinha esse zelo, há quem diga, que foi por causa, de Santo Antônio, que uma mulher, jogou uma imagem, caiu na cabeça, do rapaz, e o rapaz, foi devolver a imagem, de Santo Antônio, e gostou da mulher, e ficaram junto, não importa, o que eu quero dizer, é que Santo Antônio, pode ser nosso intercessor, para curar as feridas, da vida sentimental, há muitos, que estão casados, infelizes, muitos solteiros, que não se resolveram, de Santo Antônio, aprender a partilha, Santo Antônio, que era, não era um homem, que foi prior, ou foi superior, que teve altos cargos, ele era, trabalhava na cozinha, e cuidava da dispensa, e quando veio, numa tarde, em pádua, fria, talvez um pouco mais frio, que o nosso, menos um grau, hoje de manhã, um pedinte, ele pediu pão, ele sabia, que na cesta da dispensa, tinha alguns nacos, de pão, foi lá, e deu, o problema, que logo depois, tocou o sino, que tinha acabado, as vésperas, e os monges, os franciscanos, desciam, para ir comer, e aí? Santo Antônio, falou, vá na dispensa, buscar o pão, e quando o frade, abriu a cesta, estava cheio de pães, por isso, o pão, vocês vão ganhar hoje, agradeço, quem os doou, ou quem nos favoreceu, existem doações, muito, que são anônimas, agradeço, você vai receber o pão, mas eu não sei, se o maior, esse pão, leva para casa, vai ser abençoado, no final, partilhe com os filhos, partilhe com o marido, partilhe com a esposa, mas o maior milagre, eu vi aqui, aqui, queria muito, e acredito muito, na PASCOM, e quando você ver as coisas, é, santuarioguadalupe.com.br, já acessaram? eu estou botando, fiz reuniões, mais dezenove reuniões, acredito muito, na PASCOM, o Silvio sabe disso, no Facebook, porquê? eu queria, olha o milagre, lá, aqui, e mais um, trazendo, uma salva de palmas, Deus abençoe minha filha, e amanhã, vou estar aqui de novo, rezando as Santas Chagas, e quem em casa, não teve oportunidade, que eu faça, quem não teve, eu não sabia, hoje eu não acompanhei, a RCI, eu não sabia, que tinha que trazer, amanhã, eu já sabe, e vai trazer, vai ou não vai? não é para mim não gente, eu não como tudo isso, nem é para vender, olha o milagre acontecendo, porque eu falei da PASCOM, porque nós vamos colocar, um gráfico lá, a nossa ação social, e ação social, é santuário, e obra evangelizar, está muito próximo, dão assistência, a 53 famílias, e quando eu digo assistência, não é só levar a cesta básica, é assistência como um todo, três instituições, paróquia Santa Ediviges, o asilo, vou me dar uma colinha ali, porque o padre não sabe, tudo é qual não, fala no microfone, que eu também não aprendi, lambial, vovó Joana, e o Mater Dei, é está vendo, quem fala que o pato, só quer aparecer na televisão, para pedir dinheiro para associação, que a gente não faz nada, fazemos sim, já construímos casa, foi restaurado um asilo, pena que a televisão não foi, já chamei atenção, puxa a orelha, porquê? porque são ações importantes, é o anúncio do Evangelho, que Santo Antônio fez, mas é a caridade, que não nos falta, cinco meses, e eu não sabia, se sabia, não me deu atenção, por isso agora tem um gráfico lá, que vai dizer a meta do mês, se conseguiram ou não, foi ontem dizer, e o povo respondeu, por isso meus irmãos, acreditar na providência divina, e acreditar que o povo, apesar de tudo, de massacre em Orlando, de ofensas de um lado, de brigas do outro, de feridas da igreja, o povo é generoso, você é generoso, e nunca perca essa generosidade, porque a mão, a mão, que trouxe esse pacote, de macarrão parafuso, que é uma delícia, tenho certeza, a mão que deixou, não volta vazia para casa, ela volta, cheia, das bênçãos de Deus, queridos filhos, aí eu te pergunto, aí eu te pergunto, o mundo não está cá no fim, por mais que a gente fique, às vezes, se perguntando, que está de mal a pior, existe muita gente boa, vocês, existe muita gente querida, generosa, e a igreja, e vejo aqui o papel do padre, dessa paróquia, é um santuário, mas é uma paróquia, da obra, evangelizar, é tocar no coração, daqueles que são generosos, e estão meio, com crosta, e mostrar o caminho, de serem mais humanos, é essa a generosidade, é esse o papel, o mesmo papel, que leva pessoas, independe de mim, já não é mais comigo, continuar, com a rede católica, da igreja, em todas as capitais, eu já não tenho resposta, mas tudo que for decidido, no ano, mês do sagrado coração, de Jesus, eu não duvido, é de Deus, mas, a sua ajuda, sua doação mensal, ontem chegou uma senhora, e ela não sabe, o bem que ela me fez, ela chegou aqui, eu estava dando a bênção, dos casais, recebi críticas, mas, aceito-as, porque eu disse, que daria, qualquer casal, que estivesse de joelhos, eu abençoaria, e não me arrependo, quem sou eu, para julgar, é ano da misericórdia, não é um sacramento, abençoar, faz mal, faz mal, para quem tem, fogo na língua, para falar mal, da vida dos outros, isso queima, pode criticar, assuma o que fiz, com toda a responsabilidade, filhos queridos, uma senhora, chegou com um envelope, e disse assim, aqui, está, o meu sacrifício, como, o óbulo, da viúva, eu tenho a imagem dela, se ela soubesse, o bem que ela fez, não pela quantia, com um gesto, porque, meus irmãos, milagres acontecem, e você está diante dele, tenha fé, o pão, de trigo, o pão, que se multiplicou, amém.